O que você traz na bolsa é o que diz respeito a você, a sua personalidade. As bolsas da coleção da Bauernhaut Mais Partes, para a Udesign, foram concebidas através de um desejo de que fossem peças que elas se adaptem ao que você vai colocar dentro delas. Eu acho que a gente está num momento agora de bolsas que elas sejam mais funcionais, mais essenciais, na verdade, como coisas que você carrega.